Gente, olha uma cobra atacando a minha galinha ali, olha ali a cobra, ó. Sai daí, sua safada! Sai daí! Eu vou ter que tirar ela dali, porque acho que ela tá tentando comer os ovos ou os pintinhos ali, ó. Poxa vida, hein? O que é que foi, filha? Escutei o galo gritando, vim aqui. Só que faltava, tá faltando comida pra você, dona mariquinha. Olha lá, ó, brigando com a galinha lá. Sai daí! Sai daí! Pode sair daí! Sai daí! Sai do meu ninho! Sai do meu ninho! Pode dar a força pra pegar ela. Olha, sabe o que faltava? Essa cobra viva tanto tempo por aqui, tá querendo comer os ovos da galinha? Será que isso tudo é fome? Olha lá, a galinha tá beliscando, ela não tá adiantando, olha lá, ó. Sai daí, bichinha! Olha lá, ela tá indo pra lá, olha lá, olha lá. Fica a casca fora! Casca fora! Casca fora mesmo! Ah! Não é que pode? Resolver agora comer os ovos da minha galinha? Ah! Ah! Muita falta de caráter dela! Né? Tanta coisa que ela pode comer! Nossa! Será que ela comeu algum ovo dos patos? Tinha muito ovo ali, hein? Três, seis, nove, dez. Eu acho que ela pegou ovo de pato e comeu algum aqui, mas ela não tá barriguda. Hum! É isso aí, minha filha! Senta o porrete nela! Ué! Obrigado por avisar, tá, gente? Obrigado por avisar! Se ela voltar, vocês me avisam. É só o que faltava, a cobra ser descarada. Sai lá do mato pra vir aqui comer as coisas dos bichinhos, os ovos dos bichinhos. Ah, tá! Eu não machuco nem nada, mas espantar eu espanto sim. Eu espanto que ela tá no rumo dela, viu? Essa época agora, né, que o mato cresceu, depois da longa estiagem, tem muito mato aqui. Tem muitas delas por aí, tá, gente? Tem das boazinhas, tem das venenosas, tem tudo. Então, a gente sabe que a gente toma um pouquinho mais de cuidado. Achei que elas iam querer comer os pintos, né? Porque tem uns pintos que tão fugindo ali, ó. Né? Achei que ela ia comer os pintos. Mas não é difícil, não. Você me avisa de novo, tá, galão? Brigadão aí pra você ter avisado, tá? Bota pra correr mesmo. Senta o bico pernado em cima, que a gente dá jeito. Ai, ai, tadinha. Ficou com pena, mas ela vai ter que comer em outro lugar. Tanta fartura nessa época, né? De rã, de tudo, de sapo, de rapa.